Fazendo maus-vios do teu pai. A madame tem preconceito de cor, mas não pode evitar este amor. Senhorita foi morar lá na colina, com um neguinho que é compositor. Senhorita foi morar lá na colina, com um neguinho que é compositor. Senhorita ficou com o nome na história, agora é a rainha da escola. Gostou do samba e vive muito bem, ela devia nascer pobre também. Gostou do samba e vive muito bem, ela devia nascer pobre também. Gostou do samba e vive muito bem, ela devia nascer pobre também. Gostou do samba e acorda vive muito bem. Obrigado. 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 Obrigado.